Não é simplesmente assim, não tem o que ele é feito. Dois, ou um do queixo, certo? Se treinei o dovelo, estou no dovelo. Certo? Vou com a mão na panturrilha dele aqui, para ele girar. Ele está no meu contorno do pé dele, no meu contorno. Aqui eu vou lhe deitar, em cima da panturrilha dele. Vou aqui com a mão e puxo na testa dele, se ele tiver cabido. Novamente. Você pode colocar isso em qualquer ambiente. Descobrir... Descobrir... ... Detalhe! Merde perto desse detalhe. Aí! Tchau.